Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu espero que essa mensagem te encontre em paz, que você esteja bem, que seus familiares estejam bem Que sua vida esteja cada vez mais sendo produtiva e positiva No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma oportunidade de ouro que eu acho Eu não pesquisei, nem vi, muito menos acompanho tantos youtubers assim dos Estados Unidos Para poder falar se alguém já mostrou essa análise de negócio aqui para vocês Uma oportunidade de ouro para quem tem um pouco mais de condições Ou para quem já trabalha nessa área no Brasil e chegar aqui nos Estados Unidos já podendo fazer a mesma coisa Eu gostaria que alguém compartilhasse um tipo de conteúdo com esse comigo Porque se eu estivesse me planejando ou pensando ou dependendo de para onde que for essas eleições aí Tem muita gente que já está fazendo plano de sair do país independente das eleições E tem muitas pessoas que vão fazer plano de sair do Brasil se as eleições não for de acordo com o que elas esperam E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês uma ideia que eu faria Eu se eu não estivesse no ramo de carros, de compra e revenda de carros, eu acho que eu investiria nisso Não é um investimento tão grande assim, é algo que qualquer pessoa pode fazer Principalmente com a liberação de driver's license Agora tem vários estados onde o imigrante com o status ou fora de status pode chegar nos Estados Unidos e obter a sua driver's license New Jersey é um deles, Maryland sempre foi, eu acho que Nova York continua sendo Enfim, tem várias opções de um imigrante agora não ter que ficar andando sem carteira de motorista O qual muitos fazem, tá? Não são só brasileiros, mas muitos outros países e outras culturas fazem isso Chegam aqui e não correm atrás de tirar um Tax ID, tirar uma carteira de motorista Se legalizar da melhor forma possível, né? Não estou dizendo que você vai chegar aqui e conseguir tirar um green card do dia pra noite Não, existe um processo e por trás desse processo existem advogados que vão conseguir te orientar e te ajudar Não estou aqui pra isso Estou compartilhando o básico do básico que você pode fazer pra estar na frente da grande massa Na frente dessa grande corrida de ratos Você chegando nos Estados Unidos, sua intenção é morar aqui, sua intenção é estender seu visto Sua intenção é abrir seu próprio negócio, trabalhar pra si mesmo Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é obter uma carteira de motorista A segunda coisa que você deveria fazer é obter o seu Tax ID Depois que você for orientado por um advogado, se isso vai ajudar o seu processo, interromper o seu processo Se vai agregar, se não vai agregar Hoje em dia eu não estou acompanhando todas as regras pra poder dizer que sim Abre um Tax ID com visto de estudante e você vai poder aplicar pra isso ou pra aquilo Não, mas eu estou compartilhando com você algo que você deveria pensar e pesquisar a respeito Ok? Procurar uma pessoa que trabalhe e seja especialista nisso Eu sou bom e estou me especializando cada vez mais em venda de carros Eu consigo falar pra você muitas coisas sobre financiamento, sobre compra à vista de carro Sobre emplacamento seguro, o que você pode e o que você não pode fazer Entendeu? Sobre isso eu sou especialista Agora sobre migração e o que você deve fazer E a melhor forma que você deve fazer Procure um contador, um advogado Uma pessoa que tenha o credencial Ok? E que tenha um currículo De pessoas que trabalharam com ela Que tiveram seus processos feitos por elas Faça sua pesquisa, gente Isso faz parte de um planejamento Isso faz parte do seu futuro Do seu amanhã Eu quero compartilhar com vocês uma ideia de ouro Ok? Inclusive tem um brother em Nova York Que eu... Ele é meu padrinho no YouTube, né? Inclusive, outro dia a gente fez uma brincadeira Que ele já falava bom dia, boa tarde, boa noite Eu acho que foi dele que eu peguei Ou fui eu que agreguei Só que essa mensagem encontre em paz O Everton O Everton em Nova York Ele tem a sua própria empresa aí de translado, né? Super bem sucedido Tem uma frota de carros e tudo mais Atende e tem contrato com outras agências e tudo mais E isso é algo pra você Que está pensando em vir pros Estados Unidos Principalmente pra Flórida Que seria muito legal pra você pensar Tá? Seria muito legal você fazer um planejamento De ter uma empresa de translado aqui nos Estados Unidos É algo que não requer muita coisa É algo que você pode fazer com uma placa normal Ok? Você pode comprar uma Suburban Como essa daqui Onde você faz um investimento mínimo De 3 a 5 mil dólares de entrada Sua parcela aí vai ficar na casa dos 500 dólares Tá? Ah, mas por que, Victor? Por que minha parcela vai ficar tão alta? Porque é uma SUV Esse carro aí novo Novo na loja hoje Você não compra por menos de 70 ou 80 mil dólares Usado, dependendo do ano Ele vai estar na casa dos 20 até os 40 mil dólares Tá? E dependendo das milhas também Não só isso Mas o que influencia um carro desse daí É quantos donos teve Tipo de Carfax que tem Se tem acidente Se foi revisado com frequência Se foi usado por um motorista de Uber antes ou não Se era um carro particular Tudo isso influencia no preço que você vai pagar nesse carro Mas se você não tem intenção de ir pra cá com a sua família E precisa de um carro desse tamanho aí Esse é um carro pra você fazer dinheiro Ok? Dinheiro, muito dinheiro Pensa comigo Você tá se preparando pra sair do Brasil E aí na sua cidade Se você é do Rio de Janeiro Se você é de São Paulo Se você é de Minas E você tem a intenção de vir pra Nova York Califórnia Pra vir pra Flórida Pra ir pra Conérica Pra ir pra qualquer estado dos Estados Unidos Que tenha voo direto do Brasil Pra um desses estados Aqui na Flórida Tem em Orlando Tem em Miami Eu acho que o Follower Del também recebe voo internacional Me corrijam aí nos comentários Se eu estiver errado Isso é uma coisa que você tem que pesquisar E não eu que tenho que pesquisar Porque eu não Eu quando eu tenho aqui pro Brasil Eu compro a passagem mais acessível pra mim Escolho a data e pronto Se é pra sair de Orlando Eu vou até Orlando Se é pra sair de Fort Lauderdale Eu vou Se eu estiver em New Jersey Eu saio de New Jersey também Enfim Mas Olha só Se você sai do Brasil Já fazendo contato Com algumas agências De turismo aí Ok? Você já sai do Brasil Arruma um contador aqui nos Estados Unidos Abre a sua empresa E bum Tô pensando em chegar nos Estados Unidos Em fevereiro Né? Tô pensando em chegar na Flórida em março Por que março? Março começa a temporada tudo de novo Né? Agora você já vai perder essa temporada Essa coisa de festa De final de ano Tal não sei o que É um tempo muito curto Mas se você faz um planejamento Pra daqui a seis meses Pra daqui a um ano Pra daqui a dois anos Pensa comigo Você entra em contato com uma CVC local Da sua vida Você faz contato com outras agências de turismo Que tem aí no Brasil E você já apresenta a sua empresa Obviamente que você vai ter que abrir a empresa aqui Com um contador Sim, é possível você abrir uma empresa Nos Estados Unidos aí do Brasil Um contador vai conseguir te responder isso Da melhor forma Existem milhares de contadores no Instagram Onde você pode tirar as suas dúvidas E pegar esse tipo de informação E aí você consegue ajuntar O dinheiro do downpamer O dinheiro da entrada O dinheiro do downpamer é o dinheiro da entrada Você consegue ajuntar o dinheiro do seguro Né? Afinal de contas Um carro de 25, 30, 40 mil dólares Você tem que ter um seguro total Não só pra proteger você e o seu negócio Mas pra proteger o seu bem, né? Você vai fazer um financiamento de 3, 4, 5, 6 anos Você tem que Né? Ter alguma coisa que vai garantir Que esse carro é pago Caso Caso algum acontecimento natural aconteça Cai uma árvore em cima Ou passe Entendeu qualquer coisa Ou o carro pode estar parado E alguém pode bater num carro desse E o seguro aqui Vai poder te pagar E te reembolsar o dinheiro desse carro Aí você já vem Né? E você já começa a fazer esses contatos aí no Brasil Antes de sair daí Você já imaginou se você consegue fechar um contrato? Se você consegue fechar um contrato com a sua agência local Você é do Rio de Janeiro E você tá vindo pra Flórida E você fala Olha só Eu já tenho a minha empresa Eu já tenho o meu carro Vou tá começando a operar desde essa data aqui Faz uma pesquisa de mercado Pra saber quanto que é Ao redor de milhas Quanto que o Uber cobra E você cobra um pouquinho a menos Mas só que você dá um atendimento melhor Você faz É... né? Você... Sei lá Existem inúmeras coisas que você pode agregar A esse tipo de trabalho A esse tipo de companhia Que pode te colocar numa grande vantagem Um carro desse daqui, ó Você trabalhando cinco, seis dias na semana É impossível que ele não te dê No mínimo mil e seiscentos a mil e oitocentos dólares Mas você vai ter que trabalhar Quando eu falo trabalhar É trabalhar dez, doze horas por dia Fazer contato Correr atrás Entendeu? Uma vez que você estiver aqui nos Estados Unidos E já estiver com tudo isso agregado Aí você vai começar a fazer parte da comunidade brasileira Né? Fazer parte Contatos com outras nacionalidades Às vezes a gente tem um pensamento Só de trabalhar com brasileiro Mas você sabia que tem hispano Que chega aqui todo dia Tem italiano Tem grego Tem tudo Tem pessoas de tudo quanto é lugar do mundo E grande parte dessas empresas Que vendem esse tipo de passagem Também tem acesso a esses outros lugares do mundo E aonde as pessoas compram eles Tem afiliação E eles podem indicar serviço Ou passar serviço pra você Caramba, hein? Acabei de apresentar pra você Fazer um business Que pode te dar um faturamento De 60 a 100 mil dólares por ano E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Você acha que vale a pena? Ó, tenho que atender um cliente aqui Rockars How can I help you? Yep What's up? Uh... Uh...